A aula que eu dei no SESC, eu dei com o Marcelo Neri, foi sobre os homicídios em São Paulo, a gente discutiu os homicídios em São Paulo, e a minha abordagem já é um resultado dos dois anos de pós-doutorado que eu estou fazendo aqui no Núcleo de Estudos da Violência, e um dos produtos desse pós-doutorado é um livro que eu escrevi para a Springer, que vai sair em inglês ainda esse semestre, sobre os homicídios em São Paulo. A minha abordagem e a do Marcelo são diferentes, a minha abordagem tem um aspecto mais qualitativo, a do Marcelo trabalha mais com os dados e georreferenciamento aqui em São Paulo. A minha grande questão e a minha principal investigação é em torno da curva de homicídios em São Paulo, que é um período de 50 anos, de 1960 a 2010, onde a curva tem um formato de sino, de uma montanha alta. Isso significa que vinha numa certa estabilidade durante o século até 1960, começa a crescer, cresce muito rápido até 1999, os homicídios se multiplicam por 10, cresce mais de 900%, depois de 99 até os dias de hoje tem caído muito rapidamente e voltado a taxas da metade do século passado. Então você tem um fenômeno comportamental aqui em São Paulo que é enorme e brusco e surpreendente, que me desperta curiosidade há muito tempo. Como é que um tipo de comportamento como a prática de um assassinato se multiplica tão rapidamente num período tão curto de tempo? E por que depois de se multiplicar esse comportamento muda e começa a cair bruscamente ao longo de 10 anos voltando a taxas semelhantes a que eram antigamente? Então esse tipo de pergunta e esse tipo de compreensão é que eu tenho tentado fazer nas minhas pesquisas faz um tempo. Esses dois anos do Neve me trouxeram oportunidades de entrar em contato com outras bibliografias, discutindo autoridades, legitimidade de autoridade, questões relacionadas à obediência, porque as pessoas obedecem ou não, questões relacionadas a controles institucionais, a controles informais de comportamento, que tem ajudado muito nessa pesquisa e no desenrolar dessa pesquisa que eu já tenho feito faz algum tempo. O meu argumento, e é um pouco por onde eu vou no livro e, enfim, é uma coisa que eu tento esmiuçar contando essa história de São Paulo, da violência em São Paulo e os mecanismos causais que levaram esse processo de contágio e depois esse processo de controle tenta apresentar uma teoria e um argumento, e o meu ponto é o seguinte, uma teoria capaz de entender o homicídio, de explicar os mecanismos causais que provocaram esse fenômeno em São Paulo, tem que ser uma que dê conta de explicar tanto o aumento como a queda. Os conceitos e as questões colocadas para explicar o aumento tem que aparecer também no momento de explicar a queda. Então, esse processo, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. É um fenômeno sociológico, é quase uma febre, é um pulo, um salto de violência que vai e volta, que deve ser compreendido de uma forma única e faz parte de um mesmo processo a ser compreendido. Então, é por isso que eu foco nesse período e nessa curva, e eu acho que esse período histórico, para entender e para pensar os homicídios em São Paulo, é muito interessante. É um aspecto interessante também que são processos concentrados, que acontecem em algumas partes da cidade e em outras não. Então, essa multiplicação dos assassinatos, ela ocorre em alguns bairros e não ocorre em outros. E esse controle, quando ele começa a acontecer a partir do ano 2000, ele ocorre em alguns bairros e não em outros. Então, são bairros que nos anos 80, 90, a gente observava como se fossem comunidades e vizinhanças incapazes de controlar a violência, com dificuldade de controlar a violência, que a partir de 2000 são as que mais controlam a violência. Então, existe esse aspecto super interessante também a ser identificado. Como é que se reverte isso? E outro aspecto interessante, ou seja, nesses bairros onde tinha maiores taxas de homicídios, são também os bairros que mais conseguem reduzir os homicídios depois de 2000 para frente. Da mesma forma, os jovens moradores dos bairros pobres e homens eram os grupos que mais matavam e morriam durante todo esse tempo. Quando começa a cair, são os que mais seduzem também esse tipo de comportamento. É nesses grupos onde o homicídio mais cai. Então, isso tudo foi o que eu discuti lá no SESC, tentando explicar como é que esse comportamento se espalha rapidamente, discutindo principalmente controles e fragilização de controles institucionais e de vizinhança, informais relacionados a territórios e a redes, e também institucionais ligados a polícia e justiça, e depois como é que esses controles se fortalecem e revertem esse tipo de comportamento. É fundamental, no meu argumento, até um pouco as narrativas relacionadas aos homicídios, como é que esse tipo de comportamento se justifica e quais são os grupos que agem em nome de determinadas narrativas ou em defesa de determinadas narrativas que defendem o extermínio e que defendem o próprio auto-extermínio nas brigas territoriais que acontecem nos anos 80 e 90, e como é que essa narrativa se reverte e o homicídio passa a ser visto como algo a não ser praticado, principalmente para coibir o auto-extermínio que acontecia nos anos 80 e 90, e como é que mecanismos de controle transformam essas ideias em ação. Então não adianta apenas o surgimento de uma ideia em defesa do extermínio ou da prática do homicídio, mas grupos começam a se organizar e agir de acordo com essas ideias da mesma forma a partir do ano 2000, quando esse processo de auto-extermínio é identificado e começa a ser narrativas, vamos parar de se matar, irmão tem que parar de matar irmão, etc. Como se formam os mecanismos institucionais e informais para controlar esses tipos de comportamento. Então essas são as principais questões que o meu trabalho tenta dialogar e apresentar e descrever.